Boa noite a todos, obrigado pela presença e mais este webinar da comunidade Autodesk da língua portuguesa. Hoje nós estamos aqui com dois Expert Elite, o Mateus e o Fábio Sato, respectivamente em Civil 3D, Revit e Autodesk Construction Cloud. Eles vão apresentar para vocês hoje um fluxo de trabalho com o Civil 3D e as ferramentas de Cloud do Design Collaboration da Autodesk. Então boa noite Fábio, boa noite Matheus, obrigado por prepararem essa apresentação aqui para a comunidade Autodesk. Então agora passo a palavra para Fábio, vai iniciar? Isso aí. Boa noite pessoal, então vamos começar. Hoje eu vou falar um pouquinho de como se faz a preparação do Design Collaboration. O que eu vou mostrar serve tanto para o Civil como para o Revit, mas hoje o foco é como a gente vai usar ele junto com o Revit. Então vamos lançar aqui os slides. E aí depois a parte do Civil, o Mateus que vai explicar. Então aqui tem um pouco nossos currículos, né? Aqui é o meu currículo, já fiz bastante coisa aí muito focado no Revit e só tenho bastante experiência na parte do ACC, que antes era o BIM 360. Depois aqui a gente tem o currículo do Mateus. Fábio, você tá compartilhando na tela? Ué, não tá? Tá compartilhando, sim. É para estar compartilhando. Tá? Tá, tá tudo certo. E o Mateus é especialista na parte de infraestrutura, né? Então os softwares que ele mais domina aí é o Civil e o Infraworks. Tá? Então hoje o que a gente vai falar, né? Então a ideia, a gente vai ter os objetivos, Design Collaboration, até aí sou eu, depois Data Shortcuts e o Civil é com o Mateus. Mateus, caso eu esqueça de falar alguma coisa que você acha importante, pode falar aí. Tá? Então a ideia de hoje é o quê? Como que você usa o Design Collaboration, né? Que é o trabalho compartilhado com o Civil 3D. Então a gente vai ver como que a gente configura, como prepara o ambiente e depois como que usa lá no... Aí o Mateus vai falar das vantagens e como que a gente cria os Data Shortcuts, que seriam a colaboração de dados, né? Mas aí o Mateus sabe melhor. Então agora eu vou falar um pouquinho da parte do Design Collaboration. O Design Collaboration é um módulo que faz parte do pacote do Beam Collaborate Pro, tá? Que engloba, além do Docs, tem o Model Coordination e o Design Collaboration. Hoje a gente vai ver só a parte do Design Collaboration. Então a ideia é ter... permite a colaboração entre equipes, tá? No caso do Civil e do AutoCAD, não tem como mais de uma pessoa trabalhar simultaneamente no mesmo arquivo, como dá no Revit, mas permite que as pessoas possam usar outros arquivos, como se chamava antes. É que no Civil não usa o XRef, né? Mas seria equivalente ao XRef no AutoCAD. Tá? Então agora vamos para o ambiente que a gente vai usar. Vamos usar o ambiente do Mateus. Aqui eu tô na parte de Docs, então vamos imaginar que eu tô com uma plataforma... vazia, sem nenhuma pasta, como que a gente criaria o ambiente. Então aqui eu tenho os membros, né? Teria que ter os membros do projeto, tá? No caso aqui tem eu e ele. As permissões, permissão de acesso aos módulos, tá? No caso, se não quisesse, não precisaria ter do Model Coordination, mas é importante ter do Docs e do Design Collaboration, tá? Pra poder usar as pastas, ter acesso às pastas. A permissão das pastas é muito importante, tá? Eu vou mostrar aqui. A gente pode criar as pastas de maneiras... Dois fluxos de trabalho. Aqui eu vou fazer pelo fluxo que a gente cria as pastas primeiro e depois cria os times de trabalho depois. Então, vamos aqui na pasta Projeto, em Arquivos de Projeto, clico nos três pontinhos, adicionar subpastas. Vamos criar aqui a pasta Drenagem. Próxima pasta, Geometria. E a outra pasta é Topografia. Opa! Ok. No caso aqui, é importante configurar as permissões. Como eu e o Matheus, como administrador, a gente tem permissão total, mas aqui você pode colocar as pessoas. Por exemplo, quem vai fazer o projeto de drenagem tem permissão de editar os projetos na pasta de drenagem, mas, por exemplo, na pasta de geometria pode ter acesso ou não à pasta de geometria, tá? Outra coisa que é interessante nesse fluxo de trabalho, ter uma pasta compartilhada, onde eu posso publicar os arquivos que eu considero que estão prontos para o compartilhamento, tá? Então, criei essas quatro pastas dentro do Docs, tá? E agora vamos lá na configuração do Design Collaboration. Então, eu vou vir aqui no Design Collaboration. E aí, como eu não tenho nenhuma configuração, eu vou entrar nas configurações básicas. Aqui eu vou fechar aqui. Primeira coisa, escolher a pasta compartilhada. Se eu não tiver criado uma pasta, ele vai criar uma pasta chamada Shared. Como eu quero usar o texto em português, eu criei a pasta primeiro. Então, eu vou clicar aqui para escolher a pasta compartilhada que a gente escolheu. Essa é uma pasta que, depois de escolhida e configurada, a gente não consegue mais trocar. Então, escolho, selecionar. Olha lá, já ficou aqui. Vamos para o próximo passo, que é a criação das equipes. Então, para criar as equipes, eu posso criar a partir de uma pasta existente ou colocar um nome aqui e ele vai criar uma pasta com o nome da equipe que eu criei. Então, vou selecionar a pasta. Vou pegar aqui a pasta, por exemplo, de drenagem. Adicionar aqui. Então, agora ele vai criar a equipe. Aqui na equipe, eu posso escolher a cor para drenagem. Sei lá, eu quero que o drenagem seja azulzinho. Normalmente, aqui todas as pasta. E quantas pessoas têm acesso àquela pasta. Tá? Então, vamos fazer a mesma coisa para as outras pastas. Então, topografia. Topografia, eu vou querer um, sei lá, laranja. E geometria. Vocês vão ver que aqui não tem nenhuma outra coisa. Quando eu crio as equipes, automaticamente, ele vai criar... Algumas pastas a mais. Tá? Vamos voltar aqui. Deixa eu abrir. Vou fazer um negócio aqui. Pera um pouquinho. Vou criar uma segunda aba aqui. Para poder visualizar as duas abas ao mesmo tempo. Eu vou ter aqui, vou na pasta de docs. Quando eu fiz aquele sistema de criar as equipes, o que ele faz? Ele cria aqui, na pasta compartilhada, uma pasta para cada disciplina e dentro da pasta de cada disciplina, uma pasta consummate. Normalmente, para o Civil 3D, essas pastas consummate podem ou não ser utilizadas, depende do fluxo de trabalho que vocês querem ter e do acesso que os projetistas vão ter para cada pasta. Normalmente, é mais simples, principalmente o fluxo do Civil, ter uma pasta só com data shortcut para todos usarem. Então, por isso que aí a pasta compartilhada, todos os projetistas teriam que ter acesso a, pelo menos, vamos criar aqui uma permissão. Só para vocês entenderem. Vou pôr aqui, sei lá, como arquiteto. Opa! Arquiteto. E o nível de permissão? Pelo menos aqui, esse criar, né? Revisualizar, fazer download, se precisar. Tá? Tá? Então, vou criar aqui. Ok. Então, criei essas pastas, né? E aqui, dentro do Design Collaboration, essa parte de coordenação, eu só preciso criar os espaços de coordenação se eu estiver trabalhando com o módulo de Model Coordination, que é a parte de Clash Detection. Tá? Então, essa é uma parte que a gente não vai abordar nessa apresentação, mas numa apresentação sobre Model Coordination. Isso aí a gente criaria os espaços para poder fazer as análises de Clash. Tá? aqui em Gerenciar, você pode escolher o modelo principal. Normalmente, aqui, a gente usa isso mais para o Hilt, tá? E é o suporte para o DWG. Então, agora a gente tem toda a estrutura de pastas disponíveis, tá? E depois, o Matheus agora vai explicar como que faz o carregamento, salvar, criar as coisas, né? E depois a gente vai mostrar a parte do como eu publico um arquivo, né? Para compartilhar com os outros usuários. Tá certo? Então, Matheus, agora é contigo aí. Eu vou parar de compartilhar. Beleza. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui, então. Deixa eu só colocar aqui. E vou botar a apresentação também. Beleza. Acredito que vocês estão vendo a apresentação. Então, a gente agora, pessoal, vai tratar... Ah, como eu falei, né? O pessoal já apresentou. Meu nome é Matheus. E trabalho bastante com o Civil. E a gente veio agora tratar esse assunto, né? Para quem trabalha com o Civil, é bastante comum já a gente trabalhar com Data Shortcut. É uma forma inteligente da gente linkar os arquivos de uma forma mais dinâmica, né? Como o próprio Fábio comentou, né? A gente não consegue abrir duas pessoas no mesmo arquivo. Então, isso traz uma... Algumas questões quando a gente pensa em colaboração. Como é que a gente faz essa integração entre as disciplinas. Então, por isso, a importância desses recursos, né? A gente tem o Xref aí da época do AutoCAD, que o Civil também tem. Mas o Data Shortcut acaba abraçando ali os objetos do Civil, superfícies e tal, como eu vou mostrar aqui para vocês. Então, para quem nunca viu nada do Civil, uma breve introdução aqui. É um software para projeto e documentação na área de infraestrutura, tá bom? A gente trabalha bastante com modelagem de obras lineares, então, rodovias, ferrovias, mas também da parte de terrenos. Quando a gente fala de estacionamentos, a gente fala de barragens e estruturas mais localizadas. O Civil é muito utilizado nessa área de movimentação de terra, geometria, drenagem, algumas dessas disciplinas mais focadas nessa área de infraestrutura. A gente tem também bastante a parte de tubulações, não só por gravidade, mas também por pressão, né? Perdão. E, basicamente, esse é o escopo do Civil 3D. E, como eu falei, a gente tem aqui um recurso, né? Uma ferramenta chamada Data Shortcut, que é uma forma da gente conseguir fazer essa ligação entre os arquivos. A gente tem o nome dele em português, né? Atalhos de dados aqui. Basicamente, é um recurso que a gente tem para compartilhar dados entre arquivos diferentes. Então, eu puxei aqui uma janelinha aqui do Civil. A gente tem aqui, dentro dessa pasta do Shortcut, a gente tem superfícies, alinhamentos, redes de tubulações, redes pressurizadas, corredores, grupos de viewframes, né? Pensando aí na parte de documentação. Então, a ideia é que todos esses recursos, né? Eles estejam ali em um banco de dados. E todo mundo possa referenciar esse banco de dados. Tem até um símbolozinho aqui da nuvem, porque essa é a maior diferença, né? Do que a gente vai mostrar hoje em relação a quem já utiliza o Civil 3D e quem já utiliza esse recurso de Data Shortcut. Basicamente, essa é a ideia dele, né? Fazer essa conexão entre arquivos. Então, aqui já tem as considerações finais. Eu vou voltar aqui para o Civil. A gente tem um arquivo aqui, pessoal, de exemplo, tá? Tem uma topografia, uma geometria. São os arquivos aqui mais simples que a gente vai trabalhar para fazer essas apresentações para vocês dos recursos aqui do Design Collaborate. Então, a ideia é que esse arquivo agora ele está local. Ele está no meu computador. Como o Fábio apresentou, ele criou aquela estrutura de pastas ali no Docs. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse meu arquivo aqui do local para salvar ele na nuvem, imaginando ali como se fosse o projetista daquela disciplina. Então, eu estou aqui na topografia, tem uma pasta lá, topografia. Eu vou colocar esse arquivo lá agora. O que tem nesse arquivo? Basicamente, tem um estacionamento, uma locação aqui de uma edificação, tem uma via de acesso aqui que vai ser projetada ali no meu arquivo da geometria e tem uma superfície do existente com as curvas de nível. É basicamente isso. Então, eu vou dar um save as aqui nesse arquivo. Vou ali em cima, botar save as. E vou escolher aqui onde eu vou salvar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, quando eu entro no Docs, já tem aquela estrutura de pasta que o Fábio criou agora. Então, eu vou chegar aqui no Docs, tem aqui o nome do projeto, vou entrar aqui no meu ambiente, que a gente está usando de exemplo, e aqui, topografia. Então, nesse momento aqui, eu vou salvar o arquivo da topografia dentro lá do Docs. Eu vou tirar ele do local. Vou colocar ele ali na nuvem. Vou dar um save aqui. Vou esperar ele salvar. Agora, vocês vão perceber que apareceu um simbolozinho aqui em cima de uma nuvem. E uma entre colchete ali, né? Justamente para avisar que aquilo ali está na nuvem. Percebam que aqui no Data Shortcut está um simbolozinho de banco de dados. Quando a gente for configurar, ele vai ficar igual ali o que o Fábio estava mostrando agora há pouco. Ou melhor, que eu mostrei no... Pode ser aqui para mim. A nuvenzinha aqui embaixo? Não, o arquivo. Eu estou olhando no Docs aqui. Pode ser o arquivo para mim. Sim, sim. Eu vou até fazer a mesma coisa aqui. Vou abrir aqui no Docs para mostrar para o pessoal. Topografia. Aqui. Já apareceu aqui no Docs. Está com o cadeado porque eu estou com ele aberto aqui agora. Mas já o Fábio já consegue ver esse arquivo lá. E tem aqui as informações. Tamanho, atualizado, porra, versão adicionada. Tudo mais. E eu vou fazer a mesma coisa com a geometria. Eu tenho aqui a geometria como arquivo local. Vocês estão vendo que ela está sem superfície aqui, justamente porque a gente vai fazer esse link. Tá bom? Então eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar um save. Está abrindo aqui para salvar as alterações. Deixa eu salvar aqui. Salvar. Dar um save as aqui lá na nuvem também, igual eu fiz. Só que em vez de salvar Docs, aqui. Projectify, geometria. Beleza. Geometria. Essa pasta consumed foi a pasta que o Fábio comentou. Eu vou deixar o arquivo aqui de geometria na pasta de geometria mesmo. Vou salvar. E pronto. Daqui a pouco deve já aparecer aqui na pasta da geometria. Vou atualizar aqui. Beleza. Apareceu aqui. De novo com o cadeado e os dois arquivos aqui na versão 1. Essa questão da versão é importante. O Fábio vai comentar com vocês essa questão da pasta compartilhada. E não necessariamente a mesma versão que está aqui nessa pasta vai ser a versão que vai estar ali no compartilhado. Eu posso ter uma versão 2 aqui e lá no compartilhado uma versão 1, por exemplo. Isso vai depender do fluxo de trabalho como ele comentou. Mas vamos lá. Eu tenho aqui a topografia. E aqui eu vou indicar uma base para esse meu Data Shortcut. A diferença é que ao invés de eu criar uma pasta local ou no servidor, eu vou criar essa pasta na nuvem. Se você quiser falar alguma coisa, Fábio. Agora acho que é a hora de mostrar como que a gente faz a publicação para pôr lá na pasta compartilhada. Posso mostrar eu aqui? Pode. Deixa eu parar aqui. Porque aí logo em seguida eu apresento o Shortcut. Deixa eu ver aqui. Estão vendo aí? Chegou já? Sim. Ok. Então agora, pessoal, a gente vem aqui no Design Collaboration. E a gente tem as equipes. Aqui eu estou na parte de drenagem. Não é a drenagem que eu quero. Eu quero, por exemplo, topografia. Aqui eu tenho uma pequena linha do tempo. Ele vai me mostrando. Eu carreguei o arquivo aqui. Só que esse arquivo, ele ainda não foi compartilhado. Então, o que eu posso fazer? Eu sou da topografia. Estou lá carregando, salvando várias vezes. Vou ter mais de uma versão. Cada vez que eu salvo, crio uma versão nova. Mas, por exemplo, depois que eu trabalhei três, quatro dias, agora está bom para compartilhar com os outros projetistas. Nesse momento, eu vou criar um pacote. Então, eu vou clicar aqui no criar um pacote. E aí, ele vai abrir o conteúdo da minha pasta de topografia. E aí, eu posso abrir aqui. Então, por exemplo, eu tenho a topografia. Eu quero incluir a topografia. Se tiver mais algum outro documento que eu queira compartilhar. Então, é isso aqui. O nome, eu vou pôr, por exemplo, topografia. Vamos chamar de emissão inicial. E aí, eu vou salvar essa configuração. Salvei o pacote. E agora, já apareceu um pacote aqui, um círculo tracejado. Agora, eu tenho que esperar ele terminar de processar para que eu consiga compartilhar esse pacote. Quanto a gente espera. Já entrou no V2? Você salvou de novo aí, irmão? É, ele estava pedindo para salvar. Eu salvei aqui e fechei. Ah, tá. Então, por isso. E aqui, a gente pode fazer a mesma coisa na geometria. Posso vir aqui. Eu estou vendo o modelo, né? Então, eu vou criar... Posso criar um pacote por aqui também. Olha lá. Aqui é um pouco menor, ele está mais rápido. Então, vou... Vou pegar aqui. Vamos salvar. Criou o pacote. Você vê que foi mais rápido. E eu vou compartilhar ele. Então, aqui eu esqueci de alterar o nome. Mas vamos poder... Posso alterar aqui, né? Inicial. Posso pôr uma descrição. E eu vou compartilhar esse pacote. A partir do momento que o pacote está compartilhado, se eu vier aqui no Docs, na pasta de geometria, olha lá. Eu tenho uma cópia daquela versão que eu compartilhei. No caso aqui da geometria é 1, virou 1, tá? No caso da topografia, a gente está na versão 2. Vamos ver ali se eu já consigo compartilhar. Topografia. Topografia. Ué? Não criou o pacote? Tá. Opa! Ah, não. Está aqui para trás. Perdão. Está aqui. É esse cara aqui que eu quero compartilhar. Então, já está o pacote que eu criei. Vou compartilhar ele. Ok. Nesse momento, então... Aqui, topografia que estava na versão 2. Na pasta compartilhada, ele é a versão 1. Tá? Então, a partir desse instante, eu já tenho os arquivos na pasta compartilhada. E agora o Matheus vai fazer... Vai criar o Data Shortcut. É importante prestar atenção que o Data Shortcut tem que estar vinculado com os arquivos da pasta compartilhada. Assim, à medida que eu compartilho e vou atualizando, o Data Shortcut também vai ser atualizado. Matheus, é contigo. Vou voltar aqui. Compartilhar a tela. Pronto. Bom, deixa eu abrir aqui a minha topografia. Ah, tem que abrir da pasta do compartilhado, Matheus. Deixa eu ver. Ah, é verdade, né? Deixa eu ver aqui. Compartilhado. Ah, pronto. Estou aqui na compartilhada. Topografia. Pronto. Vou pegar esse arquivo aqui. Pronto. Esperar o civil abrir. Então, a gente tem esse arquivo na nuvem. E como o Fábio comentou, nessa questão da versão. Agora que ele está na pasta compartilhada, ele está como versão 1. Mas vocês viram que já ali na pasta da disciplina estava como versão 2. Então, esse ponto das versões é interessante. É importante ficar atento nisso, que não necessariamente vai ficar ali na mesma versão, tá bom? Então, vamos lá. Aqui tem um aviso aqui, pessoal, do... Uma exclamaçãozinha. Porque a superfície veio de um XML. Mas não tem problema. O importante é que a superfície está aqui. Quando ele foi ali para a nuvem, ele saiu do local que estava o link do XML. Por isso, ele está com esse aviso aqui. Mas, no caso aqui do Data Shortcut, a configuração é igual ao que se fosse uma pasta local. A diferença é que a gente vai estar trabalhando em nuvem. Então, no caso aqui do arquivo de topografia, que está lá naquela pasta do compartilhado, eu vou usar ele para criar esse meu banco de dados. Que aí o pessoal pode referenciar. Então, eu vou vir aqui o Data Shortcut. Vou setar a minha pasta de trabalho. É o primeiro passo aqui da configuração do Data Shortcut. Vou vir aqui. Mateus. Compartilhada. Aí, aqui dentro, eu posso criar uma pasta chamada Data Shortcut, quando a gente for criar ali. Vai depender do fluxo de trabalho de cada empresa. Tá bom? Aqui eu vou selecionar só, por enquanto, essa pasta compartilhada. Então, o Data Shortcut que eu vou criar vai aparecer aqui. Vou selecionar a pasta. Beleza. Próximo passo é a gente criar, então, essa pasta dentro do meu espaço de trabalho. Primeiro, eu setei ali meu Working Folder e agora eu vou criar, então, essa minha pasta do projeto. Eu vou chegar aqui. Ele vai abrir essa janelinha. Aqui em cima vai aparecer o meu Working Folder, meu espaço de trabalho. Então, tem aqui AutodeskDocs, Mateus, pasta compartilhada. Posso colocar o nome ou descrição. Então, aqui eu posso colocar o nome Data Shortcuts, por exemplo. Posso usar aqui, né, templates de projeto, mas aqui eu vou só dar um OK. Beleza. A partir desse momento, vocês vão ver aqui que agora está aparecendo uma nuvenzinha aqui em cima e aqui embaixo. Quer dizer que o meu arquivo, ele está na nuvem e quer dizer que o meu Data Shortcut também está acontecendo ali. A pasta já apareceu aqui no Docs. Já apareceu? Ah, beleza. Aí, agora, vocês estão vendo que esse nosso banco de dados do Shortcut não tem nenhuma informação. A primeira informação que eu vou inserir aqui vai ser a minha topografia. Eu vou vir aqui, então, apertando o botão direito de novo, associar esse meu projeto que eu acabei de criar com o meu desenho atual, que é o caso aqui do meu arquivo da topografia. Eu vou fazer essa configuração. Então, ele vai pedir, ó, nesse espaço de trabalho, eu vou selecionar a minha pasta que eu acabei de criar. Vou dar um OK. E aqui, vou criar o meu Data Shortcut. Ó, aqui embaixo, ele falou aqui, ó, o desenho atual está associado ao projeto Data Shortcuts, que foi a pasta que a gente criou ali. Vou criar, então, esse Data Shortcut. A única coisa que tem nesse arquivo, que eu posso colocar no Data Shortcut, é a superfície, né? A superfície existente, que é justamente o que está aparecendo aqui, né? Essas curvas de nível aqui. Vou vir aqui, dar um check. E vou apertar em OK. Beleza. Então, agora, se eu for aqui do lado, vocês vão ver que está aparecendo, superfície existente. Ou seja, aquele dado que eu acabei de colocar ali no Shortcut já está aparecendo aqui. Se eu for lá no Docs, capaz que já está aparecendo também. Ó, o Data Shortcut. Já apareceu assim aqui. Olha aqui, ó. Uma série de pastas que ele vai criando. Eu botei em uma superfície, né? Uma surface. Aí, aqui dentro, está ali, ó. O link que eu acabei de criar da superfície existente. Então, eu vou salvar esse arquivo. Beleza. Agora, pessoal. Eu criei com vocês o Data Shortcut da pasta compartilhada. Para uma pessoa que está trabalhando ali na geometria, ela vai estar trabalhando ali na pasta dela. Né, Fábio? Então, a referência que a gente faz... Isso mesmo, isso mesmo. É da pasta, da disciplina, em relação à minha pasta compartilhada. Isso é importante. Porque vocês viram que também tem uma pasta de geometria aqui, né? Só que essa pasta de geometria é justamente o que eu estou disponibilizando para a equipe do projeto como um todo. Isso é importante porque se a gente trabalha referenciando ali modelos que estão sempre alterando... Então, por exemplo, eu ainda estou fazendo aqui minha geometria. Mudando ali os grades e tal. Se eu fizer isso, o pessoal toda hora vai receber uma notificação. Ó, mudou o arquivo, mudou o arquivo, mudou o arquivo. E não necessariamente aquilo ali vai refletir numa entrega, no marco ali do projeto. Por isso a importância da gente trabalhar com as pastas, as disciplinas e levar para o compartilhado só aquilo que vira um pacote. Do jeito que o Fábio mostrou. Então, eu vou abrir agora o arquivo da geometria que está aqui na pasta da geometria. Deixa eu pegar ele aqui. Docs. Compartilhado. Geometria. Opa, compartilhado não. Volto aqui. Geometria. Geometria. Vou abrir esse arquivo então. Puxar ele para cá. Deixa eu abrir para aqui que é mais fácil. Abrir aqui. Aqui. Estou na minha pasta já. Da disciplina de geometria. Geometria. Open. Beleza. Agora, uma vez que eu estou no arquivo da geometria, pessoal. Opa, deixa eu fechar isso. Uma vez que eu estou no arquivo da disciplina de geometria. Eu vou vir aqui na minha aba do Tatoo Space. No prospecto, onde eu tenho então esses meus itens aqui do meu modelo. E tem aqui a superfície. Superfície existente. Eu vou vir aqui com o botão direito e vou criar essa referência. Quando eu crio essa referência, ele vai aparecer aqui uma janelinha de configuração da superfície. Que para quem trabalha com civil, isso aqui já é bem tranquilo. Pedindo estilo e tal. Vou colocar um estilo aqui só para ela ficar aparecendo. Aquele curvas de geometria. Vou dar um ok. Beleza. Agora já está aparecendo aqui a minha superfície. E como ela veio de um data shortcut, ela está com a setinha aqui. Quando vem superfícies aqui. Eu tenho as superfícies que estão ali no meu arquivo. Que não tem esse iconezinho da setinha. E tenho as superfícies do existente que eu posso sincronizar ali com o shortcut. Deixa eu salvar aqui. Ô Matheus. Oi. Antes de você salvar, seria interessante. Mostra lá no docs como é que está o arquivo de geometria. E depois você salva para mostrar que vai aparecer. É verdade. Você diz aqui na pasta do... É, clica nesse geometria mesmo. Esse arquivo que está aqui. Só para mostrar que ainda não aparece a topografia. Ah, sim. Entendi. De fato, aqui vai aparecer só aquele arquivo inicial da pasta compartilhada. Eu acho que eu estava na pasta compartilhada mesmo. Aqui. A gente tem lá, basicamente, ali o estacionamento, aquela via, né? Então, a partir do momento que eu chegar ali e salvar... Agora pode fechar e vai lá e compartilha. Deixa eu fechar. Fechar isso aqui. Vou salvar. Ali o arquivo. Salvou. Quando eu voltar aqui para o docs, ele vai começar a processar. Deixa eu... Deixa eu salvei aqui mesmo. Salvei. Totalizar aqui. Ah, já apareceu o V2. Mas ainda está processando. É. Como tem a superfície, vai demorar um pouquinho para ele processar, normal. Mas eu vou deixar ele processando aqui. Então, com isso, pessoal, a gente tem essa ligação entre os objetos, né? Da mesma forma que eu fiz para uma superfície, aqui, eu poderia fazer para alinhamentos, poderia fazer para redes, né? É a mesma lógica. Criando essas referências nas pastas das disciplinas em relação àquela pasta compartilhada. Olha, já apareceu com a superfície. Aqui ele está carregando para mim. Ah, pronto. Então, aqui, vocês conseguem ver que agora já tem a superfície. Então, aqui é o arquivo da disciplina que está referenciando aquilo que está na pasta compartilhada. Beleza? Inclusive, se você mudar ali para a vista 3D, dá para ver na vista 3D. Aqui no... I de cima, o ícone I de cima. Ah, aqui no 3D, né? 3D View. 3D View. Aí. Então, aqui é a nossa superfície do existente. Então, percebam que isso aqui não estava, né? Acabou de ser atualizado porque a gente fez essa conexão com o ambiente da nuvem ali. Deixa eu fechar aqui. E se eu criar, então, um pacote de trabalho desse arquivo, ele vai aparecer ali na pasta compartilhada como uma nova versão. Ok? Né, Fábio? Isso. Vai ter que ir no Design Collaborate. Deixa eu... Eu vou salvar o arquivo aqui. Melhor, já está salvo. Você consegue mostrar isso para o pessoal? Deixa eu... Não, posta você. Mostra lá. Vai lá no Docs. Muda lá o módulo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só fechar o arquivo ali para não... Para não dar problema. Porque vai que eu faço... Mudo o mouse de lugar e já pede para salvar. Ela clica naqueles três pontinhos em cima. Deixa eu pegar aquela linha do tempo, né? Seleciona compartilhado. Clica no compartilhado. É que, na verdade, a geometria não mudou, né? Ah, tá. Deixa eu ver se aparece aqui. Seria criar uma topografia nova e alterar, né? Deixa eu fazer isso, então. Deixa eu voltar aqui. Vou pegar o arquivo da topografia. É legal que mostra até a questão do... Do vínculo entre os arquivos, né? Eu vou vir para a pasta da disciplina, então, de topografia. Fazer essa mudança aqui nessa superfície. Aí a gente publica o pacote e a gente vê essa alteração acontecendo entre os arquivos. Aí acho que fica um fluxo legal para mostrar para o pessoal. Beleza. Entrei, então, aqui com o arquivo da disciplina mesmo de topografia, né? Na pasta mesmo da disciplina, sem ser aquela que é compartilhada. Vou fazer uma edição simples aqui da superfície, né? Para quem trabalha com civil, a gente mexe bastante com isso. Não vou me ater muito aos detalhes, né? Mas eu vou fazer o seguinte. Vou colocar numa... Deixa eu mostrar os triângulos aqui. Da superfície. Então, agora eu consigo fazer edições de malha. Edições daqui da minha malha eu tinha. Eu vou... Com a ferramenta de edição aqui, vou deletar algumas linhas. Justamente para mostrar isso para vocês. Selecionei um conjunto de linhas ali, apertei um Enter, deletei. Vou deletar essa parte toda aqui de cima desse estacionamento. Para a gente ter uma base de comparação. Selecionei ali. Carregou. Deu um Enter. E ele vai fazer essa edição. Beleza. Agora minha superfície, ela está diferente, menorzinha. Eu fiz uma alteração. Vou salvar. Então, com isso, eu vou ter uma nova versão da topografia. Deixa eu fechar aqui e voltar lá no... No Docs. Olha lá, apareceu um quadradinho novo. Está vendo? Ah, está. É verdade. Aqui. Agora clica na bolinha do mais. Oi? Clica na bolinha do mais. Aqui ele está carregando aqui no... Ah, sim. Ainda está. Mas já pode ir lá no mais para criar o pacote desse novo. O mais aqui. Topografia V3. Agora vai ser um pouquinho mais rápido. É. Porque o arquivo ficou menor. Aí salvar embaixo. Ah, tá. É verdade. Já está... Já apareceu aqui para salvar, apesar de ele estar processando, né? Então, aqui eu estou salvando esse pacote. É. Agora vai ter que esperar um pouquinho. E agora a gente espera. Enquanto isso, deixa eu pegar esse link aqui. Ou está aqui? Para mostrar para o pessoal no Docs mesmo. Deixa eu ver aqui. Enquanto ele está aqui, quando for ele vai... Já dá para publicar o pacote. Já? Clica nos três pontinhos. Mata. Aqui, né? Porque ali é só a visualização, né? Clica aí. Clica nesse ícone. Clica na bolinha. Aqui está... Pronto, ó. Carregou aqui a visualização das perfis que a gente editou, né? Não sei se ele está deixando... Ele ainda está processando. É, ele ainda está com uma... Não apareceu o botão compartilhar ali. É. Tem que ser quando aparecer aqui, né? Sim. Alguém mandou alguma coisa no chat? Opa, deixa eu ver aqui na... Sim. É... O Paulo... Que pediu... Se vocês podem comentar sobre o ganho de desempenho... Do civil ou o tamanho do projeto. Quando a gente trabalha com arquivos muito pesados. Que estão no data shortcut. Legal. O que é que ele precisa para trabalhar com o design collaboration. Então, vocês podem... Aí é o pacote do... Aí vocês comentam. Para poder ter o módulo disponível, é o pacote do BIM Collaborate Pro. Tá? Aí você vai ter acesso a essas ferramentas... A essa ferramenta de design collaboration. Ó, Matheus, já dá para compartilhar. Isso. Dá a mesma ideia do Revit, né? Fábio. Também é pelo BIM Collaborate Pro. Compartilhar. Aqui seria uma topografia. Tem o nome dela. Aquela tinha sido a emissão inicial. Vou colocar a emissão... Dia de hoje. Por exemplo. 6 do 6. 4. Compartilhar. O pacote precisa atualizar no arquivo existente. Está bloqueado. Ah, tá. Melhor. Aqui ele já apareceu que... Você deve estar com um... Cadeado, talvez. Ah, não. Não, não. Na compartilhada. Na compartilhada deve estar bloqueado... Ah, tá. É verdade. A topografia talvez esteja bloqueada. É mesmo... Não, não. Eu fechei ele. Eu acho que é só... O tempo dele processar mesmo. Tá. Eu desbloqueei aqui. Pronto. Então eu volto aqui no... A gente tem que fazer de novo... Ah, é só vir aqui no compartilhar, né? Já está configurado, então. Compartilhar. E agora, Matheus, você pode ir lá na pasta de drenagem... E abrir o arquivo de geometria. Deixa eu ver aqui. Não, não. Na disciplina de geometria. Na pasta de projeto. Ah, tá. Sim. Você fala no civil, né? Deixa eu ver. Não, pode abrir aí mesmo. Também. Ele atualiza dentro do... Da plataforma. Ah, deixa eu mostrar os dois, então. Vou ver aqui na... Na pasta da disciplina. E vou abrir aqui o arquivo na... Isso. Esse aqui, né? Deixa eu ver aqui no... Deixa eu ver aqui no... Abrir. Tá disciplina, ó. A fotinha tá... Ali. Atualizadas, ok. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Ó. Como o Fábio comentou, né? Ele também já atualiza aqui na nuvem. Então, se eu for aqui no meu 3D, na pasta da disciplina, eu já tenho aquela atualização que eu fiz com vocês na superfície. Ó. Estou vendo ali que a superfície está um pouquinho menor do que ela estava antes. Aí, da mesma forma que eu tenho isso aqui no Docs, aqui na nuvem, tenho isso lá no arquivo também. Aqui. Eu abri ele, ó. Aquela parte da superfície que estava aqui pra cima, ela não tá aqui mais, porque eu fiz essa edição. Então, isso pode ajudar a... Quem fez a pergunta... Perdão. Quem que fez a pergunta foi o Paulo. Então, Paulo, dá pra ver que, usando esse sistema de data shortcuts, a gente não precisa ter que abrir o Civil 3D pra ver o efeito das mudanças, né? Dá pra ver direto na própria plataforma. E isso pode ser interessante. Tá. Sim. Essa questão dos arquivos, né? Que o Paulo tá comentando. É bem comum do pessoal ter dificuldade com arquivos muito pesados no Civil. E trabalhar com data shortcut é uma ótima forma de você dividir esse peso. Justamente pra você evitar esses arquivos muito extensos. Quando a gente chega numa superfície que ela cria aqueles arquivos auxiliares, né? MMS, aquela extensão, MMS. Mas é um ponto de atenção que talvez seja interessante dividir mais esses arquivos, né? Pra justamente otimizar esse processamento. Porque, às vezes, você quer fazer uma edição de triangulação, algo simples, mexer numa linha só. Só que demora bastante porque a superfície tá muito grande ou porque o arquivo já tá muito pesado. Então, você trabalhar com esses arquivos mais divididos por disciplinas, ou dependendo da mesma disciplina, ter mais de um arquivo, né? Ajuda nesse sentido que você pode criar data shortcuts, por exemplo, pra cada disciplina. A gente criou aqui um de exemplo pro projeto, mas eu posso criar uma pasta de shortcut pra topografia, uma pra geometria, por aí vai. Definindo essas permissões aqui. Pessoal, deixa eu mostrar aqui, te guiar aí pra fazer alguma coisa. Vai lá no Docs. Deixa eu ver aqui no Docs de novo. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu fechar aqui. Volta lá no Docs. Não, não, fica aí mesmo. Volta, vai lá no topografia. Na topografia, na pasta. Tanto faz. Mas pode ir no compartilhado ali. Compartilhado. Porque aí todo mundo tem essas. Clica na topografia pra gente visualizar a topografia. Aí. Agora clica na ferramenta de comparar, né? Aqueles dois quadradinhos em cima lá na direita. Ah, tá. Ah, isso aqui é bastante legal. Aí compara, por exemplo, o 3D. 3D daqui. 3D daqui. Ah, tira. Muda o outro pra V2, senão você não consegue compartilhar. O da direita muda pra V2. Ah, tá, tá. E usa o 3D mesmo e no primeiro põe o 3D. Isso. Agora compara. 3D viu, 3D viu. É, isso aqui é bem legal também, pessoal. Que a gente consegue ter o... Com o Docs, ele vai mostrar pra gente, né? Essa diferença entre os arquivos. Aqui. Ele tem a... Questão da sobreposição. Clica na superfície. Clica ali, Team Surface. Team Surface. É, você podia... Tem duas formas de ver, né? Aí você põe dividido. E tem a forma de sobreposto também. Mas dá pra comparar, né? Vocês conseguem ver a diferença entre a topografia 2 e a topografia 3. Isso naquela pasta compartilhada. Então é uma forma de a gente ter essa visualização, né? Mas... Uma forma mais visual. Identificar aquilo que tem de diferença, né? Entre as duas versões ali de um mesmo arquivo. Beleza? Você quer mostrar mais alguma coisa, Fábio? Não, não. Nosso tempo tá acabando. A ideia era realmente mostrar os recursos, como usa a ferramenta, né? Eu acho que a gente conseguiu fazer um fluxo aí básico de como que a ferramenta funciona, né? E aí se a pessoa quisesse aprofundar mais, conhecer um pouquinho mais, é só entrar em contato com a gente aí que a gente esclarece coisas mais detalhes. Mas, vamos dizer assim, em relação a como usa o Design Collaborate junto com o Civil 3D, o fluxo é esse aí, né? É, assim, se a gente fosse falar alguns pontos finais, pessoal, destacando essa questão da colaboração, é bem legal a gente trabalhar de forma dinâmica e ainda mais se a gente tem essa possibilidade de trabalhar em nuvem, porque nem sempre a gente tem acesso ao servidor, nem sempre todo mundo trabalha no mesmo escritório. A gente tem pessoas que trabalham em lugares diferentes, isso ajuda muito. E esse controle das versões, ele ajuda muito a gente a entender, a rastrear as informações, isso é muito útil. E essa ligação que a gente tem entre os arquivos ajuda a gente a evitar aquele problema clássico, né? Ah, a drenagem está com as superfícies atualizadas da geometria. Então, esse tipo de problema, quando a gente tem um link dinâmico assim, online, a gente minimiza. Esse fluxo de trabalho é importante de um outro ponto aqui, né? De ser alinhado com as equipes, porque, como o Fábio comentou, existem muitas formas de trabalhar. No Revit, por exemplo, ele indica mais usar ali aquela pasta Consumed, que aqui, para o civil, a gente utilizou só a pasta compartilhada. Mas, dependendo do tamanho dos arquivos, é interessante ter cópias e várias cópias da mesma disciplina. Justamente para que as pessoas tenham essa liberdade de, eventualmente, deixar o arquivo mais leve, ou então fazer uma pequena alteração sem modificar o arquivo que está todo mundo referenciando ali, né? Tem umas perguntas aqui, do Clayton, né? Que não precisa consumir os pacotes. Vai depender das permissões, tá? Se todo mundo tiver permissão para acessar o Data Shortcuts, não precisaria consumir. Se você não quer restringir o acesso, a pessoa só vai ter, o projetista só vai ter acesso à pasta dele, aí ele precisa consumir para ter acesso aos arquivos. Tá? Então, importante isso aí. Só que, muitas vezes, como o Data Shortcuts vai ter que estar vinculado à cópia na pasta dele, né? Por isso que é interessante, quando usa Data Shortcuts, referenciar uma pasta, porque senão, quando publica, já atualiza. Senão, eu tenho que consumir para poder ver a atualização do Data Shortcuts. E o meu Data Shortcuts vai ser diferente do Data Shortcuts do outro projetista, tá? Então, é uma questão de desenhar. Vincular o Revit também, tá? Aí, normalmente, eu não sei se o Revit consegue consumir essa superfície aqui. Eu nunca testei. Eu sei que você pode publicar uma superfície, tá? No Civil tem a ferramenta de publicar superfície. Matheus, você quer compartilhar aí o Civil? Deixa eu voltar aqui. Não sei se você já viu. Volta lá no Civil. Aqui tem, né? Tem no Collaboration, na aba Collaboration. É, Collaborate. Olha lá. Publish Surface. Aí, você publica... Quando você faz essa Publish Surface, é essa superfície que o Revit consegue usar. Eu acho que ele não consegue usar a superfície do Data Shortcuts, tá? É, isso é um assunto legal para um próximo, para a gente fazer esse teste. É, isso é legal. Mas, bom, pessoal. Eu acho que o último slide que eu tenho aqui é de perguntas, tá? E um QR Code para o fórum. Ah, o Paulo até comentou aqui, né? Consegue, mas não pelo Data Shortcut, por meio de inserir o vínculo. Ah, então é assim, Fábio. O Paulo comentou aqui no chat. Se alguém tiver mais alguma pergunta... Se vocês tiverem mais alguma pergunta que vocês lembrem depois, vocês podem colocar lá no fórum do Civil, que daí o Matheus responde, ou sobre o Revit, no fórum de Revit, que daí o Fábio responde, tá? Vou colocar aqui os dois links dos dois fóruns. Eu coloquei do Civil. Vou colocar do Revit também. E aí a vantagem de vocês colocarem as perguntas no fórum é que ela fica organizada por título, se foi aceita a solução. A gente tem uma biblioteca de soluções aceitas lá. Às vezes a pergunta de vocês já foi solucionada. Então, se vocês colocarem naquela busca e na parte de cima do fórum, já pode aparecer uma solução para a sua pergunta, né? Tá? É, eu acho que é isso. Então tá. Agradeço a participação. Cláudio, vai fazer o fechamento? Boa noite, gente. Até a próxima. Valeu, até. Tchau, tchau. Vou terminar a gravação aqui. Obrigado pela presença e até mais. Para aqui.